Ué, de onde sai tanto dinheiro Dos países europeus para sustentar a Ucrânia É só você degradar o padrão de vida Da população que vai acabar acontecendo É só você degradar que acaba acontecendo É, tem esse caso aí do FG22 Abater o balão de 180 dólares Comandante, a inflação no Reino Unido É, mas eles estão mascarando isso A população está anestesiada ainda, Fernando A população está anestesiada Leva tempo para a coisa chegar nas casas Leva tempo Eu não esquento a cabeça não Porque muita gente critica Ah, porque vocês falaram isso Mas é com o tempo, cara Não vai acontecer da noite para o dia Não vai acontecer da noite para o dia O planejamento militar é coisa de longo prazo Análise militar é coisa para longo prazo